Música Neste 8 de maio foi realizado aqui no Centro de Memória do TRE uma degustação para o lançamento do livro Receitas e Afetos Compartilhando Sonhos produzido pela Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento em parceria com os servidores do Tribunal em homenagem ao Dia das Mães Bom, quando o convite para oferecer uma receita chegou para mim o pessoal pediu que tivesse alguma história engraçada alguma história interessante no meio e eu tinha uma história bastante curiosa com relação a um bolo de chocolate com cenoura que eu fiz a primeira vez e não cheguei a untar a forma e na hora, a primeira vez, o bolo saiu todo despedaçado foi bastante engraçado, mas foi uma receita que me traz boas recordações porque é uma receita que eu fiz com o objetivo de fazer a minha filha comer algum tipo de legume ela não come, não gosta muito, é difícil assim para comer mas com esse bolo ela passou a comer a cenoura que está ali misturada no bolo quem quiser saber mais da história, basta dar uma lida na receita descreve a história direitinho Foi pensando no ato de cozinhar como um ato de amor na comida que emociona que a Serag trouxe essa ideia de homenagear o Dia das Mães através de um livro em que os colegas do TRE pudessem partilhar histórias, vivências que tiveram através de alguma comida que tenha passado de geração em geração ou alguma receita que marcou algum momento da vida dos colegas então, o livro que ficou intitulado Receitas e Afetos Compartilhando Histórias ele traz na sua essência o desejo de que as histórias aqui contidas os momentos vividos que aqui foram apresentados e as receitas não, 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 não Obrigado.